E aí galera, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Império do Rizão, não, Império da França, com a nova DLC Common Sense. Nós estamos, deixa eu ver, não mexe com isso, vamos ganhar mais uma possibilidade, olha que legal, melhora tudo pra gente, deixa eu ver, excelente, Increase Free Trade, tá, vamos colocar aqui mais um, vinte, vinte e três, ó. O que acontece? Ah não, a gente tem grana, vamos botar mais um aqui, esse aqui vinte. O que acontece? A nossa pegada agora é com o Savoy, né? Então, em cinquenta e sete, permite que a gente, opa, não, não, não. Vocês não vão vir, ó, aqui você tá louco, a Áustria é uma máquina de matar. A Áustria tá com duas guerras, ó. Mas por que que eu não vou ajudar? Porque eu quero bater aqui no Burgundy e tomar as paradas deles. Ah, vinte e quatro. Beleza, ó, duzentos cruzeiros, mano. Caro, hein? Esse Provence aqui, a gente tem que dar um jeito de tomar esse cara. Complicado, viu? Ó, Brittany. Deixa eu ver, como é que foi? Lorraine. Ó! Ó! Vamo ver. Histórico. Não. Ahn... Britânia aliado com Savoy e Lorraine. Tudo bem. Você sabe que eu posso atacar um país desse? Foda é Áustria aqui, velho. A gente pode atacar um cara desse aqui na intenção de... De pegar algo de outro, né? Áustria tem um main power gigantesco, né, cara? Que é na ideia com cinco agora, né? Então a gente vai pro... Pra quatro. Ok. Ó lá, conseguimos chegar em cem. Reclaim no mas de... Que que é isso aqui? Seu suicídio and the following. Ah, meu Deus. Ahn... Effect on complete. Piquete. Gets. Eficiência. Picardy. Ah, é uma outra província, né? Alguma coisa assim. Picardy. Ah, Picardy. Hum... É a cinquenta e sete, né? Hum... Vou deixar pra mais perto. E aí a gente vai fazer isso, sim. Nesse momento é só... Rodar o barco. Hum... Desenvolvimento eu não vou mexer. Um, mais seis, mais três. Máximo manpower. Aumenta bem, né? Esse lance de desenvolvimento. Muito bacana isso aqui. Morreu. Morreu. Opa, já manda outro já na sequência. Tome herdeiro. Tome filho. Ok. Recall. Tá. Milão. Aliado com a Lituânia. Hum... Tá. Influência. Beleza. Vamos dar um improve nesses caras. Vamos dar um improve aqui no Papa. Né? Vai que... Vamos construir mais... Vamos construir mais... Dois templos aqui. Ah, vamos lá. Vinte aqui. Vinte aqui. E vinte aqui. Beleza. Beleza. Nossa, estamos com prestígio negativo. E ele tá descendo ainda. O que que eu faço pra resolver isso? Ahn... Acho que nesse momento nada, né? Ahn... Acho que nesse momento nada, né? Bom, nesse momento a gente não tem interesse em... Vamos dar um curia. Vamos lá. Vamos esperar. Cinquenta e sete a gente já ataca. Dezembro de cinquenta e sete. We have no diplomata to center. Aragón, Savoy. Switzerland. Brittany, Royal Marriage. Ok. Militar. Ótimo. Ótimo. Agora é... Dezembro de cinquenta e sete. Vamos ver como é que tá a guerra aqui da... Burgundy. Nossa, a Burgundy tá com tropa, hein? Província, Áustria, Milão. Milão, Napa... Opa, peraí. Milão, Napa... Napa... Opa, peraí. Eu tenho causas velha aqui, né? Tenho. Opa. Eu tenho que... Onde que eu... Eu tenho uma opção. Eu sei que tem uma opção. Ahn... Bourbon, sete, peace. Ahn... Provence, will and all treat with Austria. Ótimo. Era o que a gente precisava. Era o que a gente precisava. E agora... Milão, Napa... Vamos ver. Vamos ver. Cancela. Vamos ver. Ok. Se a gente declarar a guerra aqui... Bilão, Naples... Aragon... Savoy, Áustria... Suíça... Ótimo. Vamos tomar. Aqui, ó. Savoy, Suíça... Opa. Aqui já foi, né? Tá. Botar esse general... Pim... Onda suja aqui. E esse aqui vem pra cá. Ok. Bom. Agora a gente vai tomar aqui. Aqui é Provence também? Não. Lorraine. Ahn... Aqui, ó. Undercopation... Rinal contra Provence. Ahn... Aqui, ó. Burgundi pegou aqui. Tá vendo? Que é na Provence. Beleza. Não tem problema, não. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Utert. Nossa, onde você fica? Aqui em cima. É, não, amigo. Você não tem muito o que fazer, né? Se pica aí, né, mano? Aqui, Supply 12. Tem que vir pra cá. Supply 33. Ahn... Deixa eu ver. Aqui, Supply 11. Supply 30. Tá. Ahn... Corrente Rear Die. O herdeiro morre. Nossa. Putz. Veio um novo. Ó, 434. Coisa boa, hein? Ahn... Acabou aqui, ó. Nevers. Nevers. Castil. Milan. Parvan. Holland. Show. Vamos tomar Provence aqui. Burgundi. Beleza. Esse aqui é Papoistate. O Recall. O Diplo. Um Burgundi. Os aliados deles. Os nossos. Nenhum. Contra esses caras aqui. A Britânia. Nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles. Power tá aumentando. Vamos ganhar um pouco de prestígio. Estabilidade 3. Tá tudo... Caminhando bem. Só falta tirar a pause, né? Rizão. Por isso que o negócio não anda. Beleza. Buildings. Ué, o que aconteceu? Hum... Tá indo pra Milão? Ah, não. Deixa eu ver. Improve Relations com Lorraine. Por quê? Porra. Normandie. Bom, vamos terminar esse cara aqui primeiro. E aí a gente faz alguma outra coisa. Ah, Savoy. Naples. Nossa, Naples não tá mais em... Naples não está mais com Aragon. Hum... Interessante. Interessante, hein? Hum... Não vai. Não. Não. Não Provencia, eu pei França, não Não, nós vamos tomar tudo Olha que loucura Suíça Que legal, você é bacana ficar aqui Que que é, tá querendo ver se tem algum dinheirinho pra você aqui A gente tá fazendo uma grana aqui de loot Lute amo tudo Vamos ver aqui Naples, vamos ver vocês Eu quero esses dois E esses dois Fresh Vassal Deixa eu ver Preciso de 80 pontos Peraí Cadê o outro cara Não Vamos subir aqui Decline Vamos vir direto em Naples aqui E vamos White Peace Tá bom Não Ah, tá bom Vai, pega Porra do navio Cadê Por que que rolou essa treta aqui Hum, tá Bom Vamos ver se agora Nós estamos com 60% Abjune Nossa Estão batendo em Naples aqui Eita Lasqueira Caramba Vamos fazer o seguinte Ah, tá Bom Vamos fazer assim Aqui 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 Não Aqui O Provence Fica Da grana Beleza Vamos bater aqui Beleza Tá E vamos tomar aqui Agora que a gente pegou Anju Ah, cadê o botãozinho de core Cadê o botão, rapaz Opa Cliquei fora Saiu Saiu do Do Europa Volta É Make core Nossa Ainda bem que eu fiz isso, hein Mine Mine 170 160 106 Bom, ótimo Agora Agora a gente Bate aqui Nossa Vamos perder Moral mesmo Para os caras Seag Ability Vai Ela bate aqui Ah, valeu Aí Aragorn Nevers Ok 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 Vamos lá Beleza Pronto Acabou a treta Pausa Pausa Áustria Ah, vamos aceitar Por que não Ah, militar axis Papal State Deixa eu ver Papal State Tá em guerra com Tudo bem Bom Conquer Picardy Reclame Normandie Normandie Picardy Aqui Nossa O meu Empower Deu uma caída Bom Vamos dar uma olhada Aqui na Burgundy Militar Armies Burgundy Bom 11 mil De Manpower Disponível Não, total 5 mil Disponível 9 mil 2 mil Burgundy Também não tá ruim Não, viu Quer dizer Não tá bom Não Flanders Vamos terminar O nosso Trabalho Aqui com Anexando Esses caras Aqui A gente vai Pra cima Do Burgundy Daqui a pouco Bem É isso aí Galera Finalizamos O terceiro Episódio E Espero que Espero que Seja Gostando Quero Comentários Curtição Sugestões Eu pretendo Fazer Algumas Séries De Europa Universales 4 Com Nova Com Nova Caramba Caramba Travei Aqui Com a Nova DLC Peraí Pausa Anjo É Isso aqui Eu acho que a gente tem que fortificar mesmo Porque os caras vieram aqui Pau Bateram assim que nem Não aconteceu nada Né Ó A gente vinha aqui O esquema é a gente fortificar mesmo Champagne Por exemplo Mas aí se você bota um forte E você paga Grana Vamos ver qual que é o Garrison de Paris 3 mil Nossa Tecnologia 14 19 24 Ui Bastante hein Bastante Bom Anjo Foi Improver Prestige E já está com 3 Estabilidade Pronto Cultura Todas são Aceitáveis Vamos ver a nossa parte Tecnologia Bom Estão para trás Bastante né Porque o nosso Diplomático Aqui está meio baixo Então o nosso Mar Vai ser uma merda Deixa eu ver aqui Bem O mais 3 Agora baixou né 10 conto por mês Só Deixa eu ver A gente está fazendo Essa grana Com o arm ligado Com o arm desligado A gente faz mais Vamos fazer isso aqui Vamos botar esse cara aqui A gente vai fazer Bem menos dinheiro Mas em compensação Vamos mudar um Vamos aumentar Forte Vamos tirar aqui Vamos botar para Paris E se esse cara De repente Ataca a gente É instapop Na nossa tropa Não estamos perdendo Grana Porque Opa Grandin Privileges Deny Privileges Bom A gente precisa chegar No level 5 Para poder ter uma ideia E aí eu vou fazer a ideia É Militar né Mas porra mano Agora sim eu vou encerrar o episódio É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais Tchau Tchau